Eu gosto de corta-cura, eu queria jogar com o meu duo, né, mas o... os... allies falaram, pô, mano, não é hoje que você vai jogar com seus broads, véi. E aí, aí deu ruim. Ah, você tá de Xpiché? Sim, eu tô de corta-cura, eu tô com Xpiché não, mano. Obrigadinar, tamo junto, família. Aproveitem muito a Vitela. E o azul barril falou, véi, você não vai... pontuar, aí é isso, né, eu tô aceitando, simplesmente é assim. É, não deu muito certo pra mim, não. Ah, ok, ok, porque eu só ia o Egar, meu emblemas verde com o Clefa e ia partir para o Pikachu porque ele tá bem roubado, o Ipeleon é a Glaceon e só tô jogando de Clefa, não sei jogar de Eld. Hum... Com qual Pokémon que você costuma jogar mesmo? Qual Pokémon que você realmente tem costume de jogar? Eis minha dúvida. Mano, eu vou jogar Tornado de Folha, tô jogando o controle. Meu nome é ali, eu tô nem aí. Clefa! Hum... Então você se daria melhor com tanques, provavelmente. Provavelmente você se daria melhor com tanques. É isso, família. É isso. A hora que a criança chora, a mãe não vê, mano. A hora de ir pra cima e sentar ali porrada. Você podia tanquear pra eu pontuar também, né, meu anjo? Não é minha autarquia, não é meu consagrado. Não é só tu quer pontuar não, velho. Eu quero ocupar também, meu anjo. Lá pra... É lá pra esse Slowpoke, sim. Sim, exatamente. Esse é o problema de jogar com... A galera da Solo Q, mano. Os aleatórios, velho. Eu tanquei e fiz front pra ele poder pontuar. Na hora de eu pontuar, ele falou, ah, mano, te mira. Eu não me ariria, eu não tô nem aí. E como o velho sábio disse uma vez, o importante não é ganha e sim não perde. Não. Eu vou ser mais sábio que ele, então. O importante não é ganhar. É garantir que seu inimigo vai perder. Tá ligado? O importante é esse. Você não precisa ganhar. Só garantir que seu inimigo vai perder. Acabou. Ah, ele ficou invi por causa da passiva. Que droga. Mano, naquele Azumaril consegue matar. Pena que ele não conseguiu, né? Mas chegou o menino Buzzel. O anão maromba de ouro. E colocou o time inteiro para dormir. Ah, mimi. Jogar seus andas é meio egoísmo, não? Mas sei lá, mano. Tipo, eu faço tanto para ajudar os caras e os caras não fazem nada para me ajudar, pô. Eu fico um pouco triste. Nossa, o Bidinho aí. Bonito. Olha. Eles também querem vencer? Pô, mas ser carregado às vezes é meio complicado, né, mano? Ser carregado às vezes é o rolê, né? É, mano. É isso aí. Pô, agora joga fino. O Azumaril joga bem. Não entenda errado. O problema é egoísmo. Eu sou suporte. Mas suporte também tem sentimento. Respeita teu suporte, hein, tu? Pelo amor de Deus. Se ele não pegar level 9, ele não vai ter ultimate para te curar. Usa a bundinha. Que boas monstros, mano. Mas com uma clefa. Era para o Bust estar comigo, né? Mas eu estou com Azumaril. Mas é, ele é que segue, né? Eu não tenho ninguém que me dá ND. Mas eu escutei o Léo falando isso, né? Opa. Calma aí, família. Calma aí. Que história é essa? Que história é essa? Você vai fugir daqui do meu aliado? Do meu brother? Não vai, pô. Pelo amor de Deus. Pô. Se o Buzzow deu porrada para ficar no chão, tu fica no chão, brother. É isso. Não dá outra, tá ligado? Opa. Opa. Tem que ajudar os aliados, né? Tem que ajudar os alais. Porque senão o bagulho fica louco. O movimento é verdadeiro. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Só aceita. Não, era para ter ido embora. Era para ter de berço. Nossa, cara. Ajudar os aliados, o que é isso? É complicado, né? Isso com certeza o Léo falaria. Não tenha dúvida, filhão. Bora. Tamo aqui, ó. Spudflux. 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 Spudflux de novo. Vai ficar rápido, esperto. Dá uma subidinha aí. Toma o slowzito. Opa. Agora vocês vão dar miss pra caramba, é isso? É isso mesmo? Agora vocês começam a dar miss pra caramba? Quem não sabe o Tornado de Folhas, ele tem um efeito no upgrade que faz os inimigos da miss, tá? Só pra quem não costuma jogar de Eldegos, achando estranho que você tá batendo Eldegos e não tá acertando os hits, é por causa do Tornado de Folhas, tá? Pra quem não sabia. Por alguns segundos, os ataques básicos não vão te fazer efeito algum. Além de dano e essa áreazinha de speed, ela faz isso também. Não, pena pra você que a gente não tava nem perto de matar, filho. Tê, 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 tê. Tê, tê, tê. Mas, faltou conclusão, Botanico. Minha ansiedade já está no talo aqui, mano. Por favor, responda. Mas o quê? Milton totalmente precoce? Ah, que isso, mano. O cara não pode nem mais ficar feliz na vida dele, né, velho? Esse cara chama de precoce. Não, tá safe, tá tranquilo, pô. Bora, 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 bora. Relaxou, relaxou demais, pô. Relaxou demais, calma. Relaxou, meu ultimate volta. Tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, ultimate perdida. Droga, morri. Ah, mas foi até bom morrer, né? Não ia ter como juntar ultimate. Eu ganhei 50% da ultimate. Tá tranquilo, né? Eu sou aquele suporte que cura muito. Toda hora, por isso, não consigo jogar com ela. K-S-S-K-S-K, desculpa, mandei sem querer. Ah, tá. Obrigado. Minha ansiedade agradece. Eu gosto de curar, mano. Mas eu gosto mais de... Eu já falei. Eu sou o cara que é shot caller, mano. Eu armo a jogada e meu time completa. O Dre precisa de speed? Tome speed, tá ligado? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Alô, família. Eu sou o shot caller. É, não deu tempo. Saiu? Saiu. Qual o trabalho do shot caller? Criar a jogada. Eu crio a jogada e meu time concretiza. Eu não necessariamente tenho que ser o melhor player do time. Eu só tenho que garantir que meu time jogue muito bem. Fica aí dando miss. Eu gosto de ser o shot caller. Se eu deveria vir na minha direção. GG demais. Pronto. Lembrando, não fique em cima do... O rei Quasar. Cada ultimate do menino meu. É isso, mano. Garantido. Dá ali. Foi no ataque base? Foi no ataque base. Mas o importante é o que importa e a gente vai ganhar esse joginho, mano. Ah, não. Tá safe, pô. Relaxou. Tá tranquilo. Boa sorte aí pra vocês, hein. Gente, é brincadeira. Gente, é brincadeira. Pelo amor de Deus. É piada. Era um ponto, família. Não precisa esbagaçar a minha alma por causa disso, não. É brincadeira. Sabe o que é brincadeira? Piada. Meme. Tá ligado? Não precisa coringar. Não precisa vir em três e jogar até a mãe em mim, cara. Os caras é coringou, velho. Jogaram até a mãe em mim. Pelo amor de Deus. Qual a necessidade disso? Não tem necessidade. Não tem necessidade alguma disso, cara. Mas tudo bem. O jogo já tá ganho. Pros caras ganharem aqui, assim, um trabalho, assim, colossal. Quem é que tá brigando lá embaixo? Meu amigo. O Mew Chulas perdeu pro... Pro Green Ninja. Nem conseguiu tirar o shield dele. É, Mew Chulas. Tá complicado pra tua vida aí, meu brother. Não matar o Green Ninja, beleza. Agora não tirar nem o shield tá complicado, velho. Esse Mew Chulas, a aposentadoria tá chamando ele. Meu amigo. Vou assistir YT e uns vídeos seus. Tem uma buildzinha de pica-pica? Eu posso mostrar até aqui agora, mano. Posso até mostrar agora. A build! Tá? Seu skin tá a ser a build. Tudo bom? Cara, eu fiz 10 kills. 10 kills. Tudo perfeitamente balanceado nessa partida, né? Mas o Mario tá com 10 kills, 12 assists. Tudo da mente... Tudo assim... Daquele jeito, né? Nossa Senhora. 10, 13 avos de Eld. Daquele jeito. 10, 13 avos de Eld.